Quem tá aqui, ó, temos aqui Paola, Arlindinho, temos também Diogo, todo mundo aqui comigo nessa festa de Exu, Exusíaca. Paola, e aí, como é que foi a sensação de passar por essa avenida? Eu espero que tenha sido tão bom pra vocês assistirem como foi pra gente passar por ali. Eu bebei com os carros, com tudo, com o que eu vi, com o que eu não vi. Tô vendo aqui meu pessoal, comissão de frente, bateria. Isso só acontece com essa turma toda. Que delícia, já chorei, já ri, já perdi até, não sei dizer. Portelense? Você falou portelense ou eu me enganei quando eu vi na entrevista? Não, eu sou portelense. E aí, o portelense na Grande Rio? Eu sou do carnaval, eu amo a minha portela, mas amo o carnaval, amo ver o carnaval, ver as escolas de estilando. Eu venho pra cá pra assistir o espetáculo, que é lindo e maravilhoso. E agora, né, eu não poderia deixar de acompanhar a minha terra. Como guardião dela.